Com nós aqui ó, deixa eu falar pra você, em promoção tem toda hora de montão nas lojas Imperador. Qual é a loja que tem promoção? Onde você vai lá, comprou uma toalha, já sai com ela bordada. Tô falando das lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. E ainda? Deixa eu falar aqui ó, vai na loja Imperador, você pode comprar aquela fralda, aquela fralda antigamente né, os bebês. Ó, a mamãe até guarda né, compra a fralda de pano, já sai com ela bordada na loja Imperador, tá? Vem lá que são kits de fralda, você vai encontrar aqui ó, esse por exemplo viu Guguinha? Tá vindo... Vamos lá. Tá molesto. Oi. Tá vinte e cinquenta, aqui ó, vinte e cinquenta, deixa eu ver as fraldas, é cem por cento algodão né. Pinta e borda exatamente meu querido, isso. Fralda, pinta e borde. Vinte e cinquenta e borde. Vamos ver outra aí, outra aí. Deixa eu fazer aqui, o que é isso Guguinha? Fronha, fronha para a braçadinha, para esse travesseirozinho aí. Ah, para que travesseiro aqui ó? É, esse aí de trás, isso garotinho. Tem um travesseiro, me diz aqui quanto é que tá o agarradinho esse aqui ó, diz aí quanto é que tá. Tá dezesseis e noventa. É, além de comprar o agarradinho, isso aqui é bom para sofá viu. É bom, viz menino. Aí ó, ainda compra a fronha pra ele, tá quanto a fronha? Dezesseis e noventa. Dezesseis e noventa. E o travesseiro? Trinta e quatro e sessenta centavos. Travesseiro trinta e quatro e... É, bom demais, viz? Sessenta. E nas lojas do imperador, deixa eu falar com o meu amigo Alisson, você vai lá, vai encontrar. Tem travesseiro também, Sofia. Diga quanto é que tá o travesseiro Sofia. Tá dezesseis e noventa, no precinho viu garoto. Dez e... Noventa. Deixa eu ver aqui ó. Olha, confere aí no replay meu amigo. Deixa eu ver aqui no replay. Olha no lance, olha aí o VAR, conferindo agora. É dez e noventa. É, vai aqui ó. Olha aí. Tá quanto o travesseiro? Dez e noventa, só lá é nóis. Agora deixa eu falar, quer encontrar tudo isso e muito mais, procura as lojas do imperador, as mais barateiras do Nordeste. Parque Solão de Lucena enfrenta a Lagoa, vai segunda-feira, ao lado do Banco Itaú. Como é o nome do gerente, hein, Guguinha? O Alisson! Sol! Sol! Alô, meu amigo Alisson!